Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo suplá ou centro de mesa oval. Trabalhei aqui essa base oval e trabalhei esse lindo bico de acabamento, que foi inspirado nas videoaulas da Maria José. Pra quem ainda não conhece o canal da Maria José, eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição. Vão lá conferir as videoaulas dela. Tem videoaulas perfeitas, como esse bico de acabamento aqui, que é a criação dela. Então, esse lindo bico de acabamento ficou dessa forma. Não é difícil de ser confeccionado, não precisa ficar com medo, não é difícil de ser confeccionado. É bem simples de ser confeccionado e dá esse charme aqui pra peça. Para confeccionar, eu usei o Barroco Maxcolor número 6 e agulha 3,5 milímetros. Usei aqui a cor quartos rosa, que é a cor 3390. A cor verde, que é a cor 5242. A cor rosa, que é a cor 6156. Ele ficou pesando 190 gramas e ficou com a medida de 45 no comprimento e 38 na largura. Eu, particularmente, achei lindo essa peça. Então, eu espero também que vocês gostem de confeccionar essa peça, seja pra vocês, ou seja pra vender, ou pra presentear. Então, antes de começar essa videoaula, eu já peço pra vocês que não esqueçam de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário, compartilhar esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Dessa forma, vocês vão receber todas as videoaulas assim que eu postar. Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Então, aqui eu vou iniciar em correntinhas. Aqui, eu vou iniciar fazendo aqui um ezinho. Introduzir a agulha, laçar. E aqui eu já tenho a minha primeira correntinha, ok? Olha, já equivale a minha primeira correntinha. Novamente, vou fazer aqui com vocês. Eu faço um ezinho, introduz a agulha, laço, ficando com a minha primeira correntinha. Aí, faço mais... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Treze correntinhas, ok? Contando com essa aqui, olha. Essa primeira aqui. Treze correntinhas. Agora, eu vou contar uma, duas. Na terceira, eu inicio em ponto alto. Na terceira. E vou trabalhar aqui um ponto alto sobre cada correntinha. Até chegar ao final do cordão. Então, aqui, chegando ao final do cordão de correntinhas, nessa primeira correntinha aqui, que foi aquele ezinho lá, trabalho o último ponto alto. Então, aqui, vamos contar e ver quantos pontos altos ficamos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E as duas correntinhas aqui que viramos, ok? Doze pontos altos e as duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui mais cinco pontos altos, no mesmo lugar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E o quinto ponto alto aqui. Esse fio aqui, a gente puxa ele pra fechar esse último elozinho aqui que abriu. Olha aqui, já fechou. Então, eu trabalhei mais cinco com o que tinha aqui, ficou seis pontos altos, olha. Um, que foi o último aqui da parte reta, mais um, dois, três, quatro, cinco. Então, ficamos com seis. Depois de trabalhar aqui a curvinha, venho no primeiro ponto alto aqui, olha, no primeiro. Não mais aqui dentro, olha, na direção do primeiro. Inicio em pontos altos, ok? Então, olha, presta atenção pra pegar na direção do primeiro aqui, não mais aqui dentro. E vou seguir em pontos altos, até chegar aqui. Então, aqui, já chegando ao final, temos aqui o último ponto alto e as duas correntinhas. Essas duas correntinhas também equivalem a um ponto alto. Então, significa que eu já tenho dois pontos altos desse lado, ok? Então, aqui, olha, no último ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, eu já tenho um desse lado e dois desse lado, olha. Esse ponto alto e as duas correntinhas também equivalem a um ponto alto. Mais um aqui. Então, eu tenho três. Pra completar seis, eu vou colocar mais um, dois, e três. Então, no último elozinho aqui, olha, desse lado, eu trabalhei, então, quatro. Eu trabalhei o último da parte reta, mais três, ficando com quatro. Com esses dois aqui, o ponto alto e a correntinha, eu tenho seis. Agora, vamos fechar aqui, olha, eu vou alongar esse fio. Eu vou introduzir a agulha de trás pra frente... Sobre o ponto alto. Eu deixo as duas correntinhas aqui de lado. Sobre o ponto alto, olha. Vou pegar essa laçada aqui, que está alongada, e vou puxar pra trás. Dessa forma aqui. Eu vou puxar um pouquinho mais esse fio, e vou novamente puxar pra trás. Olha aqui, notem que ficou em cima das correntinhas aqui, olha. A voltinha que puxamos. Olha, eu vou tirar aqui, tá vendo, ó? Então, ficou aqui em cima. Eu puxei pra trás sobre o ponto alto. Ficou em cima das correntinhas. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui. Se você achar que tá muito grande aqui, você pode ajustar, olha. Só dá uma ajustadinha. Tá vendo? Dessa forma. Agora, com a agulha no fio aqui, na laçada, eu volto sobre o ponto alto, olha. Eu vou introduzir na agulha sobre o ponto alto, olha. Volto aqui, laço, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui ficou dessa forma, olha. Dessa forma aqui, fechamos. Um ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo lugar eu vou fazer outro ponto alto. Ou seja, eu já estou deixando aqui o aumento da carreira, dessa próxima carreira. O último aumento aqui já vai ficar pronto. Um ponto baixo, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo lugar. Temos o último aumento aqui da parte oval pronto. Agora, no próximo ponto, apenas ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos seguir até a parte oval. Aqui, eu tenho o primeiro ponto da parte oval. Olha, são seis pontos altos. Seis pontos altos, então, teremos seis aumentos. No primeiro, eu trabalho dois pontos altos. Olha aqui, então. O primeiro, dois pontos altos. Então, seis pontos altos. Vamos ficar, então, com doze. Trabalhando dois pontos altos sobre cada ponto alto da curvinha. Aqui, o último ponto alto da curvinha e o último aumento. Então, temos seis aumentos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos. E agora, aqui é a parte reta. Vamos seguir com apenas um ponto alto até chegar ao primeiro aumento daquele outro lado. Na outra parte oval. Então, aqui tem o primeiro ponto, olha. Um aumento aqui, o segundo, o terceiro, o quarto. Aqui, o sexto, olha, nessa argolinha aqui. E aqui, já temos, na verdade, o sexto. Aqui é o quinto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, chegando aqui, eu vou trabalhar os aumentos, ok? Prontinho. Cheguei aqui na outra parte oval. Olha, aqui é o primeiro ponto da curvinha. Trabalhei um aumento sobre ele, sobre o próximo, mais um. Temos quatro aumentos aqui. Aqui, o último já tá pronto. Então, aqui eu vou trabalhar sobre aquela argolinha, olha. Sobre as duas correntinhas, ficou aquela argolinha que puxamos pra fechar a carreira. Então, aqui também nessa argolinha. Olha, pegando aqui as duas voltinhas aqui, olha, tá vendo? Olha, duas voltinhas. Vou trabalhar também dois pontos altos. Pois aquelas correntinhas também equivalem a um ponto alto. Tá vendo? Dessa forma aqui. Vamos fechar da mesma forma. Alonga o fio. Pulo aqui o ponto baixo com a correntinha. Venho sobre o ponto alto. Pego esse fio. Puxo pra trás. Olha. Dessa forma aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ficando aqui sobre aquele ponto baixo e aquela correntinha, olha. Completando aqui, olha, o ponto baixo e a correntinha e a voltinha ficou aqui em cima. Introduzo a agulha aqui. Se tiver muito largo, vocês puxam um pouco aqui, olha. Tá vendo? Puxei um pouco pra ficar bem fechadinho. Volto sobre o ponto, trabalho um ponto baixo e uma correntinha. Olha, tá vendo aqui, olha? Fica invisível aqui o fechamento da carreira. Invisível. No mesmo lugar, agora, vou trabalhar outro ponto alto, deixando aqui o aumento já pronto. Na onde eu fechei com ponto baixo e correntinha, trabalhei outro ponto alto. Temos aqui a parte reta. Vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto. Até a curvinha onde eu volto com os aumentos. Prontinho, cheguei aqui ao primeiro aumento da curvinha. Temos aqui, olha, o primeiro aumento. No primeiro ponto do aumento é apenas um ponto alto, mas no segundo ponto do aumento são dois pontos altos. O segundo aumento, no primeiro ponto do aumento, apenas um ponto alto. No segundo ponto do aumento, dois pontos altos. No primeiro ponto desse terceiro aumento, apenas um. No segundo, dois. Então, o aumento sempre será no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Aqui, o último aumento. No segundo ponto do último aumento, o aumento. No segundo aumento, ok? No primeiro aumento, sobre o primeiro ponto, apenas um ponto. No segundo ponto de aumento, aumento. O segundo aumento. No primeiro ponto, apenas um. No segundo, aumento. Ok? Ficamos, então, também com seis aumentos. E agora, vamos seguir a parte reta com apenas um ponto alto. Chegando aqui, olha, o primeiro aumento. No primeiro ponto, apenas um ponto. No segundo, o aumento. No segundo aumento. No primeiro ponto do aumento, apenas um ponto. No segundo, o aumento. No primeiro um, no segundo, dois. No primeiro um, no segundo, dois. Até chegar aqui onde eu volto com vocês pra fechar novamente a carreira. Prontinho, já estou chegando aqui ao final da carreira. Aqui, eu tenho o meu último aumento aqui. Trabalhei um ponto alto no primeiro ponto. No segundo ponto desse último aumento aqui. Trabalho dois. Olha, aqui eu já tenho esse aumento, né? Então, aqui é o quinto e aqui é o sexto. Esse aqui é o quinto aumento. Aqui, olha, eu tenho aquele ponto alto, onde eu tenho aqui a argolinha, onde fechamos a carreira. Vou introduzir a agulha e vou trabalhar aqui o último ponto da carreira. Esse aqui é sozinho. Pois no segundo dele, olha, já tem o aumento. Olha, aqui é o último aumento, ó. O último aumento aqui, já tem o aumento aqui. Então, ele é sozinho, esse ponto. Agora, vamos fechar a carreira da mesma forma. Então, uma alongadinha. Essa alongadinha é mais ou menos da altura de um ponto alto, ok? Venho aqui, olha, no... Esse fio fica pra trás. No ponto, no ponto alto, pulando aqui o ponto baixo e a correntinha. Pego esse fio... E puxo pra trás. Dessa forma aqui. Não deixa nem muito apertado, nem muito largo. Olha, dessa forma aqui. Tá vendo? Olha. Introduzo novamente no ponto, no mesmo ponto, e faço um ponto baixo, uma correntinha. E já vou deixar aqui o meu aumento pronto. Pois, olha, estamos aqui no segundo ponto alto do último aumento. Então, sempre no segundo ponto alto de cada aumento, trabalhamos outro aumento. Então, eu já deixo ele pronto aqui. Então, olha, aqui vocês notem que fica imperceptível o fechamento da carreira, olha. Mostrando bem de partinho, vocês não conseguem ver aonde fechou a carreira. E agora, eu vou seguir com ponto alto sobre ponto alto, já que estamos na parte reta. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui na parte oval. No segundo ponto alto de cada aumento, trabalhamos o aumento. Olha, aqui um ponto alto, aqui dois. Aqui um, aqui um, aqui dois. Aqui um, aqui um, aqui dois. Seis vezes. Aqui o último ponto de aumento, olha. Então, aqui o aumento. Aqui desse outro lado, da mesma forma. No segundo ponto alto de cada aumento, o aumento. Então, vamos ter aqui dois pontos sem aumento, um com aumento. Na próxima carreira, três pontos sem aumento, um com aumento. Quando for fechar a carreira, é da mesma forma, ok? Olha, aqui vamos ter o aumento. Aqui dois pontos altos seguidos, e aqui já tem o aumento. Então, eu vou seguir dessa forma até completar nove carreiras. Então, olha, mais uma vez explicando. Um aumento, dois pontos sem aumento. Olha, aqui tem um ponto, onde trabalhamos em cima daquela argolinha lá, ó. Tá vendo? Apenas um ponto aqui, um ponto aqui. Pois o aumento está aqui, e o aumento já está aqui. Fechamos a carreira daquela mesma forma, puxando aqui pra trás, no ponto alto. Pra ficar dessa forma, o fechamento invisível, ok? Vou trabalhar nove carreiras. Eu tenho uma, duas, três. Quando completar as nove carreiras, eu volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda a base, trabalhando sempre seis aumentos de cada lado. Olha, aumento sobre aumento, no segundo ponto alto de cada aumento, ok? Sempre com seis aumentos de cada lado. Aqui é a parte do fechamento, olha. Notem que não dá pra perceber que aqui é a parte que fechamos a carreira. Então, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Ok? Nove carreiras. Contando a partir dessa carreira até essa, nove carreiras. Já fechei da mesma forma que estávamos fechando. E aqui, eu já trabalhei um ponto baixo. Só que agora, não vamos mais trabalhar uma carreira de pontos altos. Agora, será somente pontos baixos. Fechei da mesma forma, trabalhei o ponto baixo. Como não será ponto alto, então, só ponto baixo. Não terá mais aumento. Então, eu venho para o próximo ponto, trabalho outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, aqui será apenas uma carreira em pontos baixos. Como não terá aumento, procure não apertar muitos pontos aqui nessa carreira, pra não ficar repuxando. Principalmente na parte oval, ok? Então, eu vou seguir ponto baixo sobre cada ponto alto, sem aumento. Então, aqui está. Cheguei ao final da carreira. Notem que aqui não ficou emborcando, mesmo não trabalhando nenhum aumento. Apenas ponto baixo sobre cada ponto alto de base. Eu deixei essa carreira de ponto baixo um pouquinho mais folgada. Não apertei os meus pontos. Agora, eu vou fechar aqui da mesma forma, ok? Olha, nessa carreira de ponto baixo. Vou vir aqui, olha, vou pular o primeiro ponto baixo. Vou vir no segundo ponto baixo. Olha, esse é o primeiro ponto baixo. Venho no segundo, vou pegar a minha laçada, puxar pra trás, ajusto aqui, olha, dou uma ajustada. Dessa forma aqui, volto no... Olha, tá vendo? Dessa forma. Da mesma forma. Eu pulei o primeiro ponto baixo, venho no segundo, puxei o fio para trás. Agora, eu volto aqui, sobre o mesmo, trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar mais um no próximo e mais um no próximo. Então, eu tenho três pontos baixos seguidos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto alto, ou melhor, ponto baixo, trabalho um ponto baixo. No próximo, mais um. E no próximo, mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto baixo, trabalho três pontos baixos seguidos. Separado por três correntinhas, ou melhor, por seis pontos altos e sete correntinhas, ok? Então, novamente, três pontos altos, pulo seis pontos de base com sete correntinhas. Dessa forma, na parte reta e na parte oval. Se vocês acharem que sete está repuxando, pode trabalhar aqui oito correntinhas. Pulando da mesma forma, seis pontos, mas ao invés de trabalhar sete, trabalha oito. Só se ficar repuxando, ok? Se o ponto de vocês for muito apertadinho, coloque oito. Eu vou seguir assim por toda a carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Aqui, me sobrou seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, o sexto. Aqui, eu vou fechar sobre o primeiro ponto, ok? Aqui, vamos fechar, introduzindo a agulha no primeiro ponto baixo. E fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui, ficou dessa forma, olha. Três pontos baixos, sete correntinhas, pulando seis de base. A próxima carreira, ainda com essa cor, que é a cor quartzo rosa, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o intervalo de correntinhas. Aqui dentro, eu vou trabalhar uma, duas, três. Então, caminhei até o intervalo das correntinhas, com ponto baixíssimo. Subi três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar mais seis. Então, vamos ficar com sete, ok? Contando com as correntinhas, olha. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. E o sétimo. Sete pontos altos, faço uma correntinha, puxo pra cá, e faço mais sete pontos altos do outro lado. E sete pontos altos do outro lado. Sete pontos altos, uma correntinha, sete pontos altos. Aqui, temos os três pontos baixos. Eu vou pegar aqui, nesse ponto baixo, abaixo do ponto baixo do meio. Olha aqui, eu tenho um, dois, três. Venho na direção desse aqui, só que no de baixo, nessa carreira de baixo. Eu vou introduzir por baixo dele, por trás, e vou fazer um ponto baixo em relevo. Dessa forma, eu prendi aqui, esses pontos altos. Laço meu fio, venho direto na próxima argolinha, e trabalho novamente sete pontos altos, uma correntinha e sete pontos altos. Vamos lá, vamos lá. Sete pontos altos do outro lado. Sete pontos altos, uma correntinha e sete pontos altos. Novamente, vamos prender aqui, olha. Temos um, dois, três. Venho nesse do meio, na direção dele aqui embaixo, eu venho na carreira de baixo, ok? Não é a carreira de cima, nos três pontos baixos. É, no do meio aqui, na direção do meio, pegando por trás, vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio e começo novamente a trabalhar sete pontos altos. Uma correntinha, sete pontos altos, prende aqui no ponto baixo do meio, olha. Pegando por trás, ok? E vai ficando dessa forma aqui. Eu vou seguir assim por toda a carreira e volto com vocês ao final. Então, aqui está, já cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último leque de sete pontos altos, uma correntinha e sete pontos altos. Vamos fechar aqui, olha, mas antes de fechar a carreira, eu vou fazer o último ponto baixo, que é esse ponto baixo em relevo. Que é aqui na carreira de baixo. Laço. Só que antes de dar essa laçada aqui, olha, eu vou já introduzir a minha agulha aqui pra fechar a carreira, olha. Coloquei o fio aqui pra trás. Introduz a agulha aqui na terceira correntinha, laço o fio aqui por trás, e agora sim eu fecho a carreira, ok? Dou uma laçada. E corto o meu fio. Dessa forma aqui, fechamos a carreira. Então, aqui ficou dessa forma. Agora, eu vou trocar a cor do meu fio e vou iniciar com o fio verde. Então, aqui, com o fio verde, eu vou prender esse meu fio aqui na agulha com o nó inicial. Eu vou iniciar aqui do outro lado, pois eu ainda não arrematei o outro lado. Então, podemos iniciar em qualquer lugar. Aqui, vamos virar. E vocês vão notar que aqui onde tem esses três pontos baixos, eles estão aqui, olha. Pois, prendemos na carreira de pontos baixos aqui. Então, esses três pontos baixos sozinhos, eles estão livres aqui atrás. Então, viramos o leque aqui pra trás. Temos um, dois, três pontos baixos. Vou vir aqui no ponto baixo do meio, vou prender aqui com um ponto baixo e mais uma correntinha. E aqui, eu tenho a altura de um ponto alto. Vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas de separação. Se você quiser, pode trabalhar cinco ou seis. Seis correntinhas de separação e faço outro ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui ficou um Vzinho. Ponto baixo, uma correntinha, tenho a altura de um ponto alto. Seis correntinhas, mais um ponto alto. Faço agora, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, olha, no meio do leque, bem no meio do leque, onde tem aquela uma correntinha, separando sete pontos altos e sete pontos altos. Introduzo e prendo aqui com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho novamente aqui, onde tem os três pontos altos, ou melhor, três pontos baixos aqui atrás, olha. Bem no ponto do meio, vamos fazer um Vzinho com um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No mesmo lugar, mais um ponto alto, formando um lequinho. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no meio do leque, prendo com ponto baixo. Baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho, onde tem os três pontos baixos, e faço o lequinho. Dessa forma, vamos seguir por toda a carreira. Aqui, eu estou fazendo seis correntinhas para o leque, ok? E aqui, quatro correntinhas e o ponto baixo. Então, aqui atrás vai ficando dessa forma. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira. Essa carreira, trabalhei aqui, um Vzinho com seis correntinhas, quatro correntinhas. Prendemos aqui no meio do leque, quatro correntinhas. Trabalhamos por toda a volta dessa forma. Agora, trabalhei aqui quatro correntinhas. Venho aqui nessa correntinha acima do ponto baixo, que equivale um ponto alto. Prendo aqui com um ponto baixíssimo, ok? Então, essa carreira ficou dessa forma aqui. Ainda com a cor verde, eu vou entrar aqui dentro das correntinhas, vou fazer um ponto baixíssimo. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais quatro pontos altos. Então, aqui vamos ficar com um total de cinco pontos altos, contando com as correntinhas. Agora, vamos fechar aqui a pipoca. Venho aqui na primeira correntinha, laço esse fio aqui atrás, puxo, fechando a pipoca. Aqui, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Faço seis correntinhas, venho aqui, se o seu ponto é muito apertadinho, você faz sete. E vou fazer outra pipoca desse outro lado. Cinco pontos altos. Cinco pontos altos, ok? Introduz a agulha. No primeiro ponto alto, é aqui na laçada, e fecho. Então, aqui, ficamos com seis correntinhas aqui atrás. Essas correntinhas, depois, ela vai ficar presa aqui no meio, ok? Por isso, seis correntinhas. Se o seu ponto é muito apertadinho, você faz sete. Pois, na próxima carreira, vamos trabalhar mais duas pipoca aqui, olha, e ela vai ficar presa dessa forma aqui. Então, ela não pode ficar repuxando. Aqui, pra mim, seis foi o suficiente. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Venho para o próximo Vzinho, e vou trabalhar novamente uma pipoca de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Solto, venho aqui no primeiro ponto alto. Fecho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Puxo essa pipoquinha aqui pro lado, venho aqui, ainda dentro do Vzinho, trabalho outra pipoquinha. Cinco pontos altos, solto o meu fio, introduzo aqui, vamos pegar esse fio, essa laçada, fechar. Ok? Olha, dessa forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho direto pro Vzinho, e vamos trabalhar novamente uma pipoca de cinco pontos altos, as seis correntinhas, e novamente outra pipoca de cinco pontos altos. Ok? Dessa forma, vamos seguir até o final da carreira. Onde eu volto com vocês. Então, aqui, chegando ao final da carreira, trabalhei sete correntinhas, depois aqui dessas duas pipoquinhas, nesse último Vzinho. E agora, vamos fechar aqui a carreira, olha aqui, introduz a agulha aqui por trás, olha, na terceira correntinha de baixo para cima, aqui atrás, vamos prender com ponto baixíssimo. Então, atrás da pipoquinha, prende com ponto baixíssimo, dá mais uma laçada, alonga esse fio. Então, aqui ficou dessa forma, olha. Notem que essas, que esse leque aqui está todo pra frente, mas é assim mesmo, ok? Dessa forma, depois ele vai ficar todo certinho. Eu vou virar aqui o outro lado, pois eu ainda não arrematei o outro lado. Vou pegar agora o meu fio de cor rosa, vou prender aqui com o nó inicial na agulha. Vou vir aqui, onde tem essas sete correntinhas, olha aqui, sete correntinhas, e esse ponto baixo aqui da carreira anterior. Eu vou prender aqui nesse ponto baixo da carreira anterior, nesse ponto baixo que prendemos aqui, olha, tá vendo? Prendemos no meio desse leque aqui. Vamos prender aqui, nesse ponto baixo, e vamos prender, olha, introduz a agulha pra trás, e essa argola aqui de sete correntinhas, prendemos juntos. Prendemos aqui com ponto baixo. Então, olha, ficou dessa forma. Aqui a argolinha de sete correntinhas, e aqui no ponto baixo da carreira anterior. Agora, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Venho aqui, olha, no meio das pipoquinhas. Essa correntinha, ela vai ficar presa aqui junto. Então, eu vou introduzir a agulha por baixo. Prendendo aqui também as correntinhas, eu laço meu fio. Eu abro aqui no meio, olha, bem aqui no meio, pois vamos trabalhar duas pipoquinhas aqui no meio. Olha, prendi as correntinhas junto. Aqui o ponto alto, vou trabalhar cinco pontos altos pra fazer a primeira pipoca na cor rosa. Quatro e cinco. Solto meu fio, introduzo a agulha. Prendo, faço agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Puxo aqui, olha, dou uma ajeitadinha pra caber aqui a outra pipoquinha do outro lado. Então, aqui também é cinco pontos altos. O quinto ponto alto. Solto, introduzo aqui, olha, no primeiro ponto, prendo com ponto baixíssimo, que é a primeira correntinha. Olha, então, aqui ficou dessa forma, olha, a correntinha, aquelas seis correntinhas entre a pipoca verde, ficou presa aqui. Aqui no meio, cinco correntinhas. Cinco correntinhas, a pipoca, agora, novamente, cinco correntinhas. Já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos prender aqui, olha, essa argolinha nesse ponto baixo. Prende com ponto baixo. Prende com ponto baixo. Novamente, três, quatro, cinco. Então, aqui, ó, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos fazer aqui no meio, novamente, duas pipoquinhas. Olha, abra aqui no meio pra caber as pipoquinhas. Vamos prender essa correntinha junto aqui, olha, laço, prendo essa correntinha, seis correntinhas aqui, olha, prendi. E vamos trabalhar os pontos altos, prendendo essa correntinha. Vai ajeitando pra caber aqui a primeira pipoquinha. Cinco pontos altos. Solto aqui o meu fio. Laço e fecho a pipoquinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos abrir aqui o espaço pra caber a outra pipoquinha. Cinco pontos altos. Vamos prender, fechando aqui, olha. Novamente, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos prender essa argolinha de sete aqui no ponto de baixo, prendendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E iniciamos novamente aqui, olha. Abrimos espaço aqui no meio. E trabalhamos duas pipoquinhas prendendo essas correntinhas, prendendo aqui, olha. Tá vendo? Fica escondido aqui dentro essa argolinha. Então, vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Então, chegando ao final da carreira, vamos fechar aqui nesse ponto baixo. Então, aqui, trabalhei cinco correntinhas. Vamos fechar aqui sobre esse ponto baixo com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu já posso alongar ele. E cortar. Esse fio aqui, puxamos ele pra trás, pra arrematar. Então, aqui atrás, arrematamos ele. Então, ficou dessa forma aqui, olha. Agora, eu vou voltar. Então, esse fio aqui, depois eu vou arrematar no final. Eu vou voltar a trabalhar com a cor quartzo. Prendo o meu fio com ponto baixíssimo. Vem aqui do outro lado, pois eu ainda não arrematei. Então, aqui eu vou pegar qualquer argolinha dessas aqui, ó, antes dessa pipoquinha. Dessas duas pipocas cor de rosa. Então, essa argolinha aqui, antes das pipocas, eu vou prender. Prendo com ponto baixo. Faço mais uma correntinha. E assim, eu tenho a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar mais sete pontos altos. Então, vamos ficar com um total de oito pontos altos aqui na argolinha. Então, aqui eu tenho três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. Oito pontos altos. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui por trás e prender com ponto baixo. Dessa forma. Laço o meu fio, venho nessa argolinha do meio. E vou trabalhar também mais sete, ou melhor, mais oito pontos altos. Dois. E aqui, o oitavo ponto alto. Da mesma forma, introduzo a agulha aqui por trás da pipoquinha, prendo com ponto baixo. Agora, nessa próxima argolinha aqui, também, oito pontos altos. Um... E aqui, o oitavo ponto alto também. Agora, vamos pegar esse leque aqui, olha, e vamos prender ele. Aqui tem um ponto baixo, aqui tem essa correntinha entre os pontos altos desse leque. Eu vou introduzir a minha agulha aqui dentro da correntinha, introduzir aqui no ponto baixo da cor rosa. E vou prender com um ponto baixo, dessa forma. Laço o meu fio, venho novamente nessa argolinha, e vamos começar da mesma forma. Oito pontos altos. Oito pontos altos. Prende com ponto baixo na pipoquinha. No meio, novamente, oito pontos altos. E aqui dentro, oito pontos altos. Prende por baixo da pipoquinha, com ponto baixo. E trabalha oito aqui também. Aqui os oito pontos altos. E agora, vamos prender aqui essa parte. Introduz a agulha aqui na correntinha e aqui no ponto baixo. E prende com ponto baixo. E começa novamente... Os oito pontos altos, ok? Então, vai ficando dessa forma aqui, olha. Então, assim, eu vou trabalhar por toda a carreira e volto com vocês ao final. Então, aqui já estou chegando ao final da carreira. Aqui, eu tenho o meu último leque pra prender. Prendo com ponto baixo. E agora, vamos fechar a carreira. Venho nessa correntinha cima do ponto baixo, que equivale ao primeiro ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu já posso cortar ele, arrematar, puxo esse fio aqui pra trás. E aqui atrás, arrematamos ele. Depois que vocês terminarem, vocês dão uma ajeitadinha nas pétalas, ok? Pra ela ficar bem, bem ajeitadinha. Então, agora, eu vou ajeitar todas as minhas pétalas aqui. Vou arrematar todos os fios e volto mostrando o resultado final pra vocês. Então, aqui está. Esse é o resultado final do suplá, ou centro de mesa. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário. Também, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas, assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho